Uma ação coordenada pelo governo federal em conjunto com autoridades de Roraima será implementada para enfrentar a situação vivida com a crescente imigração de venezuelanos ao estado. A afirmação foi feita pelo presidente Michel Temer ao se reunir com lideranças políticas na capital Boa Vista. Vamos ver como foi a participação do presidente Temer na reunião. Em primeiro lugar, eu quero até pedir desculpas, Carlos, porque eu vejo que eu marquei uma reunião num dia que naturalmente seria, se não de lazer, pelo menos repouso. E verifico que você fez um esforço extraordinário, assim como outros fizeram, para que estivéssemos todos aqui tratando de uma questão fundamental para o estado de Roraima. Do meu ângulo, não se preocupem com o meu dia de descanso, porque eu quero dizer o seguinte, eu depois de ouvir a todos hoje e depois de tê-los ouvido em outras oportunidades, eu quero registrar, viu, presidente, em letras garrafais, que eu não descansarei, já que estamos falando em dia de descanso, enquanto não resolver os problemas de Roraima. Eu quero realmente levar isso a sério. E quero dizer que essas questões que têm sido, que foram aqui colocadas, já me foram colocadas inúmeras vezes. Mas há, como ouvirão depois dos ministros, alguns embaraços de natureza procedimental e, muitas vezes, de natureza judicial. É o caso do Linhão, é o caso do Portão, da Corrente, que lá se coloca, que nós temos que resolver de qualquer maneira. Nós temos se demandar, como se demanda medidas de natureza judicial, nós vamos tomá-las todas. Eu até já havia mencionado isto em outras reuniões, mas o fato é que a cada momento surge uma nova complicação judicial e esta nova complicação judicial inviabiliza, muitas vezes, as providências que o governo federal queira tomar. Eu tenho e recebi até, com certa surpresa, a senhora presidente do tribunal, me mostrou aqui que o despacho que dei, que imaginaria, imaginei, que solucionasse toda a questão das terras indígenas. Não, solucionou porque o decreto é anterior a 1993. E é interessante, é curioso, como nós prestamos pouquíssima atenção ao texto constitucional, porque aqui nós sempre desprezamos muito o que a Constituição estabelece. E vocês sabem que, em disposição transitória, essa questão das terras indígenas deveriam ser debarcadas e solucionadas cinco anos após a promulgação da Constituição. Incrível. Mas passa-se um período enorme, de quase 30 anos, sem que estas questões estejam solucionadas. Eu vou debater muito este assunto, senhora presidente. Nós vamos levar este assunto pelo Ministério da Justiça, pelo Ministério da Defesa, pela Advocacia Geral da União, para encontrar uma solução definitiva para o linhão e para esta corrente, que não faz, a esta altura, o menor sentido. E, mais uma vez, reitero o que todos disseram, isola o Estado de Roraima, sob o ângulo da energia e até sob o ângulo físico. Primeira consideração. A segunda consideração é que eu estou aqui preocupado, naturalmente, com o que vem acontecendo em Roraima, em face de Roraima fazer parte do território nacional. E eu vejo que este afluxo intenso de venezuelanos cria problemas para o Estado de Roraima, mas, certo e seguramente, vai criar para outros Estados brasileiros, se nós não tomarmos algumas medidas e algumas providências de natureza federal. Aliás, quando se fala, porque faço aqui um parênteses, esta matéria já vem sendo debatida no governo federal há um bom tempo. Quando se fala em interiorização daqueles venezuelanos que aqui estão, a ideia é que se os possa conduzi-los a outros Estados brasileiros. Portanto, diversificar esta entrada que se dá aqui no Estado de Roraima. Este é um aspecto principal que nos traz aqui a Roraima. É proteger, digamos, a indenidade territorial do Estado de Roraima, proteger os habitantes do Estado de Roraima, porque a senhora governadora e todos mencionaram o fato de que os venezuelanos, vindo para cá, eles são obrigados a trabalhar e muitas vezes trabalham tirando emprego daqueles roraimenses que também anseiam pelo emprego. Então, esta é uma questão que nós temos que levar adiante. E, para tanto, meus amigos, eu também quero, de um lado, estou falando aqui do ângulo territorial, portanto, da preservação do território brasileiro, da preservação dos empregos nacionais. Mas devo também mencionar, também acentuadamente, a questão dos direitos humanos. É claro que aqui já se manifestaram todos com muita, digamos assim, preocupação, quase piedade, daqueles venezuelanos que são obrigados a sair do seu país sem desejá-lo, porque saem, porque não há condições de vida no Estado venezuelano, e vêm para cá em situações de miserabilidade absoluta, nos mais variados setores, como os senhores deputados, deputadas, senadores, senadora, mencionaram. E este aspecto humano nós também temos que cobrir. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos deixá-los passar fome? Nós vamos impedir que eles tenham serviços de saúde? Nós vamos impedir uma certa integração por este documento de identidade provisória? E, se me permitem, uma consideração de natureza jurídica, a circunstância de entregar um documento de identidade provisória não os autoriza a eleição, viu, Ed? Porque só isto só será possível se eles se naturalizarem. Depois da naturalização é que, eventualmente, poderão tornar-se eleitores. Mas nós temos esse aspecto também humanitário que nós temos que acentuar. Aliás, o documento de identidade provisória até foi sugerido pela senhora procuradora-geral da República, que esteve até na solenidade em que nós assinamos, presidente Schauser, nós assinamos o decreto de identidade provisória. Agora, tudo isto demanda recursos. E, mais do que recursos, dependa também uma coordenação cooperativa entre a União e o Estado. E, naturalmente, os municípios, Paracaraima, Boa Vista e outros municípios aqui de Roraima. O que nós já ajustamos, além do trabalho que vem sendo feito, nós vamos estabelecer uma coordenação federal em conjunto com o Estado. Alguém falou em um comitê, não é? Um comitê de... Enfim, não é? Foi o que foi dito. Um comitê de acompanhamento. Este comitê de acompanhamento será formado com uma coordenação nacional, que é fundamental a esta altura. Isso não significa nenhuma interferência nas questões internas do Estado de Roraima, sob pena de violarmos o princípio federativo, mas significa uma ação federal em conjunto com o Estado de Roraima para solucionar esta questão que aflige o Estado de Roraima e, hoje, aflige também o Brasil. Aliás, todo o território brasileiro. Para tanto, eu quero editar muito proximamente, talvez na quarta ou mais tardar, quinta-feira, uma medida provisória que tratará deste assunto. E quero dizer à governadora, aos senhores parlamentares, a todos, que não faltarão recursos, eu não quero estimá-los agora, mas todos os recursos necessários serão encaminhados para solucionar a questão dos venezuelanos, ou seja, o aspecto humanitário, mas também a solução para o Estado de Roraima. Então, em síntese, eu quero dizer a vocês o seguinte. Aliás, eu não viria aqui, convenhamos, para fazer um palanque politiqueiro. Eu acho que a situação do Brasil é muito grave e eu, aliás, tenho demonstrado, ao longo deste ano e oito meses, que não tenho nenhuma preocupação de natureza politiqueira ou eleitoral. Tivesse, não teria tomado as medidas radicais que tomei ao longo do tempo, como, por exemplo, o teto dos gastos públicos. Vocês sabem que o que o governante mais quer é não ter teto para gastar a vontade. Eu não teria promovido uma reforma radical do ensino médio para evitar aquele ensino anacrônico que, durante mais de 20, 30 anos, persistiram no país. Eu não teria feito uma modernização trabalhista, que teve oposição, não é? E hoje produz os seus primeiros resultados. Aliás, eu quero cumprimentá-los a todos, porque aqui se salientou que há divergências políticas, não é, presidente? E essas divergências políticas, elas se localizam, elas têm como foco a questão eleitoral, não é? Porque é interessante no Brasil, e eu não estou falando isso desta oposição, mas a nossa cultura política é uma cultura política que não obedece a um pressuposto jurídico fundamental, porque em todo o país você tem dois momentos políticos, um momento político eleitoral e um momento político administrativo, na União, nos Estados, no município. O momento político eleitoral é aquilo em que as forças políticas se antagonizam, se contraiam, se controvertem, não é? Disputam, sustentam suas ideias para chegar ao poder. Quando chega ao poder, é interessante, como é importantíssima na democracia, a existência da oposição, porque a oposição, ela ajuda a governar. A oposição não existe para derrubar o governo, porque, no geral, a ideia que nós temos de oposição é uma ideia política, não é uma ideia jurídica, porque, no geral, é assim. Isto o município, no Estado, na União, eu não estou no governo, então eu tenho que ser contra o governo, não importa quais sejam as suas teses. Quando a tese é referente à oposição, é que a oposição critica, exata e precisamente, para que, se houver demasias no governo, municipal, estadual, federal, o sujeito que está no governo vai olhar aquilo e vai verificar, bom, vou acertar aqui o rumo, mas quando, e por isso, governadora, eu sempre faço uma distinção muito grande, senhora presidente do Tribunal de Justiça, entre as questões de governo e as questões de Estado. Há questões que estão de governo, porque elas são momentâneas, elas são aplicáveis num momento determinado. Há questões que são questões de Estado. Você faz agora, para, muitas vezes, produzir efeitos depois. E eu dou como exemplo a questão da Previdência Social. Não é para o meu governo, eu tenho mais 11 meses de governo, ele não vai dar resultado agora, mas ele vai impedir que haja uma grave crise no Estado e, em função disso, uma grave crise de corte de aposentadorias, de corte de vencimentos de servidores para o futuro. Essa é uma questão de Estado. É uma questão, por isso que eu faço sempre essa pregação, no sentido de que todos devem unir-se quando se tratar de questões de Estado e podem opor-se quando se tratar de questão de governo, ou seja, de questões praticáveis momentaneamente com efeitos imediatos. Então, quando eu vejo aqui que todas as forças políticas estão reunidas, eu digo que exemplo os senhores estão dando para o país, porque este é um exemplo que deve frutificar. É um exemplo em que quando se trata de uma questão do Estado, do Estado do Roraima, todas as forças se unem. E eu não vi, nos discursos todos aqui proferidos, uma palavra divergente da outra. Ao contrário, o que verifiquei foi convergência. Todas as palavras convergentes, todas com o mesmo tema, todas com a mesma preocupação. E, em momento algum, aqui em Roraima, quando recebia os representantes do Estado, eu vi divergências. Todos iam postular a mesma coisa para Roraima. Eu confesso que saio daqui animado, ou seja, com a ânima, com a alma entusiasmada, porque, na verdade, nós aqui estamos desfrutando de um exemplo de como o país deveria ser, de como todos os Estados deveriam prosseguir. Por isso, se eu pudesse transmitir uma imagem ao povo de Roraima, eu diria, prestigiem os seus representantes, porque os seus representantes dão um exemplo para os demais Estados brasileiros e para o Brasil. Mas, digo eu, eu venho aqui, não virei aqui, para simplesmente fazer um discurso, ou seja, palavras... Ah, sim, a governadora está me lembrando, com muita adequação, a transferência das terras que estão no SPU. Já quando vimos no carro, eu disse, governadora, eu vou chegar lá e vou cobrar isso daqui. Vou mandar verificar onde está. Vamos tentar solucionar isso com a maior rapidez possível. Mais uma vez, este tema está na minha incansabilidade, se eu puder usar o neologismo, porque eu não descansarei, ainda mais que o presidente me chamou de padrinho de Roraima, eu não descansarei, enquanto nós resolvemos esse assunto. Os senhores e as senhoras vão ouvir os nossos ministros, vão verificar o que eles têm a dizer, quais são as dificuldades que nós temos que superar. Aliás, presidente, essa questão que a senhora levanta do Ministério Público, em relação à ação que o Judiciário tem lá, me parece que exige uma rápida solução. E penso mesmo, se tivéssemos alguém aqui do Ministério Público, que nós todos deveríamos colaborar para esta solução, que não faz sentido, que os trabalhos que o Judiciário exercita lá em Pacaraima, não possam ser solucionados em função de uma, talvez de uma pequena dificuldade legal, mas todos têm que trabalhar juntos. Eu sou, até confesso a vocês, eu sou perito em encontrar soluções interpretativas que prestigiem o país. Eu sempre fui assim. Vocês sabem que o direito, o direito existe para regular as relações sociais, mas ele comporta várias interpretações. Então, quando você vai interpretar, você tem que fazê-lo em benefício do país, salvo quando há uma clareza absoluta do texto. Não havendo a clareza, não será a interpretação literal, que é a mais pedestre das interpretações, que vai dirigir a conduta governamental. O que vai dirigir a conduta governamental é a interpretação sistêmica de todo o sistema jurídico. Aliás, os colegas, todos os deputados que estão aqui, foram meus colegas ao longo dos anos. E sabem que ao longo do tempo, por exemplo, medida provisória trancava a pauta de toda e qualquer matéria. Eu dei uma interpretação, quando fui presidente da Câmara pela última vez, dizendo, olha aqui, medida provisória só pode trancar a pauta daquelas matérias que são versáveis por medidas provisórias. As que são versáveis por lei complementar, emenda à Constituição, decreto legislativo, não podem ser objeto de trancamento da pauta. E assim, o legislativo passou a operar tanto na Câmara como no Senado. Ora bem, eu digo isso porque no caso presente seria perfeitamente possível que Ministério Público, magistratura, classe política se reunirem. Vamos dar uma interpretação aqui que evite essa espécie de embaraço. e é o que nós vamos tentar fazer lá na área federal. Então, meus amigos, minhas amigas, eu quero dizer que eu venho aqui com muita satisfação, não é? Embora não entre meio do seriado, do carnaval, para levar daqui. É interessante, a gente fica lá. A senhora deve sentir isso lá no Palácio, o senhor deve sentir isso na Assembleia Legislativa. Você fica muito no seu gabinete, você faz reuniões, etc., não é a mesma coisa como você estar fisicamente no local que exige ou exige uma determinada solução. De modo que vir aqui, para mim, como presidente da República, foi fundamental para voltar a declarar que eu não me descansarei enquanto não solucionar o problema de Rorama. Tem pouco tempo, tem esses 11 meses, mas nesses 11 meses nós vamos solucionar essas questões. Então, digo eu, governadora, nós vamos editar uma medida provisória, vamos encontrar meios e modos de focalizar todos os recursos necessários, quantos sejam necessários, para solucionar esse tema, com uma coordenação de alguém da área federal, da área do Exército, por exemplo, que já trabalha muito aqui na região. Não sei se se localizará aqui em Pacaraima, especialmente porque existe a questão das fronteiras, ninguém vai impedir os refugiados para cá, porque ainda eu me recordo que no discurso que fiz na ONU em 2016, uma das questões básicas era a questão dos refugiados. E eu disse que o Brasil jamais se recusaria a receber refugiados, porque havia o grande problema, hoje, minorado lá na Europa, mas naquele período, em setembro de 2016, muito agravado lá na Europa. E eu dizia lá, nós não vamos impedir o ingresso de refugiados, portanto, vamos fazê-lo agora, mas vamos disciplinar, nós vamos ordenar essa entrada. E esta entrada se dá pelas fronteiras brasileiras, com a Polícia Federal, a trabalhar nossa matéria com o Exército, enfim, estas são, aliás, matérias, funções típicas de segurança pública cabentes à União Federal. Portanto, nós vamos tratar desse assunto com muita intensidade. Mas eu apreciaria, agora, senhora governadora e amigos, eu apreciaria ouvir os nossos ministros, cada ministro, ministro da Defesa, ministro da Segurança Institucional, ministro da Justiça, terá uma palavra a dar concretamente sobre esse assunto, mas percebam que eles não só receberam antes de mim, antes da nossa vinda aqui, esta orientação que eu estou vocalizando, que eu estou verbalizando, mas ouviram novamente um discurso de compromisso que nós fizemos aqui, de modo que os ministros estão obrigados, obrigadíssimos, né, a ajudar a resolver estes temas angustiantes por estado de Roração. E logo após a fala do presidente Michel Temer, os ministros da Defesa, Raul Jogna, da Justiça, Torquato Jardim e do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoem, deram detalhes da ação que será coordenada pelo governo federal. Acompanhe. Como o senhor presidente da República já anunciou, será iniciada uma série de atividades com esforço da União, com organização de estruturas da própria União para atender essas questões e que serão apresentadas pelos demais ministros que me seguirão. Recebemos um ofício da senhora governadora do Estado e praticamente todas as questões, 80% dos seus 12 pontos, já estão atendidos, resolvidos, encaminhados e mais alguns poucos, quatro ou três pontos que sobram, dependem de análise de outras possibilidades jurídicas e outras questões. Mas as questões mais prementes, mais urgentes, elas estão, como a senhora vai poder ouvir, as senhoras e os senhores vão poder ouvir, resolvidas. Então, é importante. O presidente já definiu a questão do chamado Linhão de Tucuruí, da integração do Estado e Roreima no sistema de distribuição de energia elétrica do país, o que vai nos dar segurança, vai nos dar muita segurança, vai trazer muita segurança ao Estado. E a presença de todos os órgãos federais será incrementada a partir de agora, sob coordenação, como já falou, o senhor presidente de autoridade federal, para que possa o governo federal trazer o seu apoio e exercer as suas competências exclusivas de forma a minorar as dificuldades do Estado de Roreima, garantir a segurança de sua população, sem esquecer do tratamento humanitário que é absolutamente necessário a um país de imigrantes como o nosso, aos venezuelanos que imigram, que nos procuram, como a expressão usada pela senhora desembargadora, presidente do Tribunal de Justiça, num êxodo social. Um êxodo social que foi provocado por decisões ideológicas, posicionamentos ideológicos que provocaram o desastre venezuelano. Nós não podemos esquecer que boa parte dessas iniciativas e posturas ideológicas foram festejadas aqui no Brasil até que chegássemos à tragédia que hoje vivemos. Obrigado. Vamos ouvir agora as palavras do ministro de Estado da Defesa, Raul Jugman. Senhor presidente da República, Michel Temer, senhora governadora, senhores presidentes de poderes aqui, do Judiciário Legislativo, senhores e colegas ministros e as suas equipes, as respectivas equipes, senhora prefeita de Boa Vista, de Pacaraima, colegas parlamentares, senadores e deputados federais aqui presentes, senhores oficiais generais das três forças aqui presentes, senhoras e senhores, O senhor presidente da República nos orientou em primeiro lugar, depois que nós levamos a ele o relato da nossa recente visita a Roraima, no seguinte sentido. A crise decorrente da migração de venezuelanos, de cidadãos e cidadãs venezuelanas, ocorre geograficamente no estado de Roraima, mas é um problema nacional. O presidente entende que apenas fisicamente este problema se dá aqui por uma questão de fronteira, mas entende que é um problema que cabe ao Brasil abraçar e ao governo federal apresentar e assumir responsabilidades a mais dos que as que já vinha até aqui assumindo. Em segundo lugar, o senhor presidente nos orientou de que mais do que uma questão nacional, a crise por que passa a Venezuela é uma crise regional, é uma crise que alcança não só o Brasil, mas também a América do Sul como um todo. E nesse sentido, o senhor presidente entendeu ainda, como disse há pouco, a necessidade de editar uma medida provisória para que a ação do governo federal seja tempestiva, profunda e responda às necessidades da emergência social que vive hoje o estado de Roraima. em face dessas determinações, o Ministério da Defesa e as Forças Armadas passam a assumir, além de ações e atividades já anteriores devidamente assumidas, as medidas que passam agora a elencar. Em primeiro lugar, a coordenação da ação humanitária federal passará a cargo das Forças Armadas que designarão um oficial general para assumir essa coordenação. Em segundo lugar, a duplicação do efetivo na fronteira dos nossos postos especiais de fronteira. Pelotões, me corrija o ministro da Tigóia. Então, nós estaremos dobrando os nossos pelotões de fronteira, os seus efetivos. Terceiro, a partir das necessidades que se apresentem, as Forças Armadas estarão duplicando os seus checkpoints, ou seja, os seus postos de controle no interior do Estado de Roraima, particularmente na ligação entre Pacaraima e Boa Vista. Terceiro, nós estaremos desdobrando um hospital de campanha para a região de Pacaraima. E me informava ainda há pouco o senhor chefe do Estado maior conjunto das Forças Armadas, almirante de esquadra Demir Sobrinho, que o avião 767 da FAB já se encontra em preparo para fazer transporte desse hospital de campanha que, repito, vai atuar na região de Pacaraima. Partindo do princípio que nós temos que criar próximos à fronteira reforçando todas as nossas condições de atuação próximo aonde se dá o fluxo inicial de entrada dos venezuelanos. Quarto, as Forças Armadas vão reforçar também a vigilância de fronteira para isso deslocando motocicletas, equipes, volantes que vão reforçar exatamente para além dos postos de fronteira a ação de vigilância a ser desenvolvida. E, por fim, no que diz respeito ao centro de triagem ou centros de triagem a serem criados, as Forças Armadas disponibilizarão os recursos e o apoio e o suporte logístico para, em conjunto com o governo do Estado e com a Prefeitura, construir esses centros de triagem. Então, essas são as responsabilidades que nos foram atribuídas pelo senhor presidente da República, dentro, repito, da orientação mais geral do presidente, de que, se o problema é fisicamente localizado em Roraima, ele é um problema nacional. E o presidente entendeu que, nesse sentido, teremos uma coordenação da Ação Humanitária Federal que ficará a cargo das Forças Armadas, ou seja, a coordenação de todas as ações de todos os organismos do governo federal, os atuais e a serem reforçados, e em cooperação com Estado e município, ficará ao nosso cargo. É isso que nós tínhamos que relatar, senhor presidente. Muito obrigado a todos e a todas. A todos e a todas. Palavras do ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Torquato Jardim. Muito boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor presidente da República, excelentíssimo senhora governadora, e demais autoridades dos três poderes da União dos Estados e dos Municípios. Como eu sou o último a falar, quanto mais rápido serei melhor percebido. Já falou o presidente da República, já falaram dois colegas do Ministério, portanto, os parâmetros políticos e as decisões já estão postas. alguns pontos da ação próxima do Ministério da Justiça já em curso ou para entrar em curso, mencionadas pelos nossos interlocutores. Está pronto em Manaus um pelotão da Força Nacional, 32 homens, que pode vir para cá tão logo que acertado com as autoridades locais e as autoridades federais para sua utilização. O Almirante Alexandre Mota é o subcomandante da nossa Secretaria Nacional de Segurança Pública e poderá, já agora, com quem tiver interesse conversar sobre o tema e dar início a essa tratativa. A equipe virá completa com oito caminhonetes e todo o equipamento necessário para a operação. Os outros dois temas já foram mencionados pelo senhor presidente da República e pelo general Ed Shegoy. São temas rigorosamente ideológicos. É o linhão e a corrente. Não há justificativa alguma do ponto de vista técnico para que essas obras, esses serviços não tenham sido concluídos. Aí, por mais que esgote o governo federal as medidas judiciais cabíveis, sempre aparecem novas medidas judiciais a inibir uma vez mais. A última medida convoca uma nova reunião para 14 de março e as lideranças indígenas decidiram não prosseguir no entendimento enquanto ocorrer essa outra audiência pública. Mas aqui, o convite que faço à bancada federal que nos reunamos em Brasília, porque não é suficiente mais medidas judiciais. Nós temos que, juntos, legislativo e executivo do Estado e da União, pensarmos numa outra forma de ação, seja o esclarecimento de opinião pública, seja uma demarche pós-ideológica junto aos órgãos públicos da União envolvidos nessa matéria. No âmbito da Secretaria Nacional de Justiça, o centro de referência sobre o qual já falamos na última quinta-feira, onde já foram investidos 200 mil reais junto à Universidade Federal de Roraima para fortalecer esse centro de referência e acolhida de imigrantes aqui em Boa Vista. Há um PIP pedido de crédito adicional suplementar de 400 mil para instalar em Pacaraima o prefeito Torquato, é tão raro encontrar um xerá o prefeito Torquato, para instalar centro de referência e acolhida de imigrantes em Pacaraima. A verba já foi solicitada. O CONARE, está presente aqui o Secretário Nacional de Justiça, o delegado Rogério Galoro, está instalando em Boa Vista um escritório descentralizado que deve operar tão brevemente quanto possível mediante, senhor presidente, a utilização dos servidores públicos federais das próprias repartições federais já aqui em Boa Vista, seja pela razão funcional prática, seja pelo fato de que eles são parte do conhecimento da questão. A interiorização é uma experiência piloto que se iniciará em breve, como já foi dito aqui, 25% dos imigrantes alegam ter curso superior, então a proposta que levei ao Ministério da Educação para eventualmente já ser tratada na medida provisória, o senhor presidente da República já anunciou, é recertificar o médico professor, o profissional de nível superior que vem da Venezuela para atuar na comunidade de imigrantes. Então os médicos, os enfermeiros da área de saúde em particular atuariam, já que tem a qualificação profissional e legal na Venezuela para tratar venezuelanos, seria no âmbito de reconhecê-lo aqui no Brasil apenas para os venezuelanos. A Polícia Federal já tomou também várias medidas expandindo serviços de atendimento aos imigrantes em Pocaraima e aqui em parceria com a Pastoral Universitária, Universidade Federal de Roraima e outros. Será reaberto o posto de fiscalização de Jundiá no município de Roraimópolis, é isso? Isso. No dia 1º de março ou mais tardar será reaberto esse posto da Polícia Federal em parceria com a Polícia Rodoviária Federal. Deputado Ed Lopes, a sua preocupação contra o material de Segurança Pública, eu lhe apresento o ambulante Alexandre Mota, a que já mencionei, quase que eu falo Alexandre Moraes por cacuete, Alexandre Mota, e poderá verificar consigo quais são os requisitos operacionais, a forma de demandar esse tipo de assistência a que a Vossa Excelência se referiu. Também está no plano aí é multi-ministerial, um censo que vai ser iniciado o mais breve possível, a doutora Viviane já se referiu a esse tema na reunião da última quinta-feira, para mencionar, mensurar meios de orçamento correspondente, saber mais corretamente os números, vários de nós mencionamos aqui diferentes números de quantos entraram, quantos tem alfabetização completa, quantos tem custo superior, para nós possamos mensurar o terreno, conhecer tão precisamente quanto possível, tão documentadamente quanto possível, a demanda e os meios disponíveis para enfrentar. Quanto a Pacaraima, prefeito Torquato, a troca de áreas, eu vou enfrentar esse tema junto ao SPU e a própria FUNAI, vamos, plural, para, em consequência, atender a preocupação da senhora presidente do Tribunal de Justiça quanto à instalação do Fórum, talvez revendo, em parte, ao menos, o parecer vinculante da AGU de julho do ano passado sobre os efeitos da decisão do Supremo Tribunal no caso famoso da Raposa Serra do Sol. E, o presidente já prometeu esse engajamento, eu cumpro, cumpriremos todos, que é, junto ao SPU, tratar dessas 12 glebas para completar o projeto do Estado. Eram essas, em resumo, senhor presidente, senhoras e senhores, as ações já iniciadas ou por iniciar do Ministério da Justiça. Muito obrigado. Vou tomar a liberdade de dar a palavra, novamente, ao general ministro Chigoyen, que quer fazer um complemento à sua fala. Senhor presidente, obrigado, senhor presidente. Senhora, eu preferia, vamos começar pelo conceito, a ideia, o conceito que conduziu o que está planejado e que vai levar, inicia a partir da assinatura de uma medida provisória pelo seu entito, senhor presidente da República. A ideia é que uma medida provisória defina claramente o estado de emergência social, a situação que nós estamos vivendo, essa expressão, essa figura não existe na nossa Constituição, é preciso dar sustentação jurídica a isso, é isso que se pretende fazer. O doutor Gustavo Rocha, secretário de Assuntos Judiciários, é o nosso advogado que vai trabalhar para tentar viabilizar isso e que é a medida que o senhor presidente pretende assinar. A ideia é a proteção, como já disse, como deixou claro a senhora governadora no ofício que enviou, dos seus cidadãos, e a atenção dos nossos compromissos internacionais e a questão humanitária que aflige os imigrantes. Nesse conceito, o Brasil oferece ajuda aos venezuelanos pela monumental crise interna que leva. e abre-se para que aqueles outros países que quiserem, que desejarem colaborar nessa crise possam fazê-la, possam fazê-lo por intermédio da gestão brasileira. Dois exemplos, o Canadá já ajuda, os Estados Unidos teria anunciado na imprensa que pode ajudar, a União Europeia, outros países sul-americanos. Então, é uma ajuda aos venezuelanos para que nós possamos ajudá-los onde eles estão a partir do território brasileiro, ou seja, tentar ajudá-los na Venezuela a partir do território brasileiro. Para isso, o senhor presidente da República determinou a organização de uma estrutura que nós chamamos de Força Tarefa Logística, que é um grupo que será chefiado por um oficial general do Exército brasileiro, o comandante do Exército já apresentou, já propôs o nome ao ministro da Defesa que já aprovou. Esse general não está conosco porque está com um problema familiar sério neste dia, mas estaria aqui e virá para cá muito prontamente sob a coordenação do general Miodo, comandante militar da Amazônia, e ele terá a coordenação de toda a estrutura logística do governo federal necessária ao apoio às questões de Roraima e dos imigrantes. Todo o apoio logístico incluirá, obviamente, Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério da Saúde, Ministério da Integração, as próprias Forças Armadas com as estruturas Justiça, toda essa estrutura logística junta com o governo do Estado, como lembra bem o ministro Jungmann, estará à disposição do Estado muito brevemente, em muito poucos dias, tentando modificar essa situação. Ministério da Defesa igualmente, Ministério das Relações Exteriores, vai trabalhar apoiando também a partir dos três consulados que temos, não é isso, embaixador Tarcísio? Ministro Etchegorim, são três consulados, além do consulado de Santa Helena de Uairém, temos em Ciudad Guiana e em Porto Ayacucho, este mais na proximidade da Colômbia. Há, naturalmente, um quarto consulado, que é o consulado do Brasil geral em Caracas. Muito obrigado, embaixador. Ao mesmo tempo, o Ministério das Relações Exteriores fica encarregado das relações, dos contatos com as demais nações, organizações internacionais, organismos internacionais que se dispuserem a apoiar também a população de imigrantes. essa, como disse a expressão da doutora Helânia, o êxodo. O Ministério da Educação, senhor presidente, senhora governadora, já está fazendo contato com instituições de ensino superior regionais, da região norte, para identificar a mais apta a promover de maneira mais rápida a validação de diplomas de venezuelanos dos imigrantes que tenham capacitação de ensino superior, para que possamos aproveitá-los no próprio apoio aos venezuelanos. Por exemplo, se tivermos médicos, profissionais de saúde e de outra natureza, eles podem ajudar no tratamento dos venezuelanos. E isso ajudará também bastante na interiorização desses profissionais. Mas é uma competência das universidades, essa revalidação. O Ministério da Educação, o que pode, o que está fazendo, já, eu falei ontem com a senhora secretária executiva do Ministério, ela já fez contato com algumas universidades para identificar qual está mais preparada para disparar mais prontamente o processo. Por outro lado, o representante do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, o doutor José Henrique, chefe de gabinete do ministro, me alertava na viagem para cá que, no caso dos profissionais de saúde, existe a possibilidade de contratarmos imediatamente via Cruz Vermelha Internacional. Não é isso? tem oito representantes do Comitê Nacional da Cruz Vermelha e nós já passamos a Casa Civil algumas informações para que nós tentemos envolver a Cruz Vermelha, talvez facilitando e ganhando tempo. Isso é um assunto que nós vamos já na quarta-feira à tarde intensificar. Obrigado, doutor Henrique. Muito bem, o Ministério do Desenvolvimento Social, continuando com o doutor Henrique, está redistribuindo suas reservas, reajustando, para poder reforçar o Estado em cestas básicas, alimentação, que, chegando aqui, ficarão a cargo desta força-tarefa logística para distribuição de alimentos ou de alimentação da forma ou do modo que for necessário, dependendo das circunstâncias e dos locais. O senhor tem alguma coisa a acrescentar sobre isso, doutor Henrique? O secretário Caio Rocha da CESAN já nos informou que é possível fazer um reforço com sacolas e é possível também fazer um reforço alimentar. Nós vamos aguardar os dados do censo para saber exatamente a população que nós vamos atender. evidentemente, complementando o atendimento que já é feito ao Estado, nós vamos aportar mais. Apenas nós queremos justamente atender essa população que passa fome, mas também queremos, não queremos estimular que outras pessoas em função dessa alimentação se desloquem para cá. Então, tudo isso vai ser coordenado a partir desse trabalho. Muito obrigado. Ministério da Saúde vem trabalhando também em alternativas para aproveitamento de profissionais de saúde venezuelanos que aqui estejam, para também trazer para o Estado e para a região da fronteira profissionais para auxiliar nos módulos ou módulos do hospital de campanha que vai ser desdobrado e para apoiar principalmente nas campanhas de vacinação. O gabinete de segurança institucional obviamente coordena a atividade inteligência envolvida nisso. Bom, todas as providências aqui tomadas, aqui listadas e que já foram disparadas muitas delas, a própria presença do senhor presidente anunciando aqui é a evidência mais clara disso, elas só serão efetivas se nós tivermos o número mais próximo possível da realidade de pessoas com as quais nós estamos lidando. Como nós vimos a disparidade nos dados por subnotificação, por entradas, por vias informais, não regulares e isso tudo nós pretendemos ou imagina-se que vai se reduzir muito pelo aumento da presença do Estado na fronteira como já falou o ministro da Defesa e pela necessidade de fazer o censo, ele é importante para que se possa mandar os recursos para cá necessários e suficientes e ao mesmo tempo a identificação, o cadastramento dessas pessoas para que prossiga. Quanto às demandas, senhora governadora, que a senhora apresentou, a primeira delas que o aumento efetivo da Polícia Federal e da Rodoviária Federal na cidade de Pacaraima, o senhor ministro da Justiça já informou, a providência já foi tomada. A segunda, a ampliação da atuação do Exército Brasileiro, também já foi informada, o comandante militar da Amazônia já dobrou o efetivo nas fronteiras, ela está atendida. A terceira, a recepção e triagem de estrangeiros, conforme previsto, enfim, o senhor ministro da Justiça também já apresentou, já está resolvido. A quinta, a quarta, é o estabelecimento de barreira sanitária e de vacinação, o que já vai acontecer com o desdobramento dos módulos do hospital de campanha e dos recursos que estão chegando ao Ministério da Saúde. A quinta, que é a criação do Gabinete Federal de Gestão Imigratória de Roraima, estamos tratando exatamente disso. A sexta, a atuação imediata da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária, o senhor ministro da Justiça está estudando para ver a viabilidade e a possibilidade, mas já anunciou o envio imediato para cá de uma tropa da Força Nacional de Segurança Pública hoje em Manaus. A sétima demanda é a doação de um helicóptero para o sistema de segurança pública. Essa demanda orçamentariamente e operacionalmente é inviável nesse momento, mas o Exército trará para cá na operação e em apoio à Força-Tarefa logística helicópteros. e esses helicópteros obviamente poderão trabalhar em outras demandas que vão acontecer nesse momento. A demanda de número 8, aumento de investimento e descontigenciamento dos recursos federais e convênios do sistema de segurança pública de Roraima já está anunciada. A doação do legado da Força Nacional, que é a número 9, o ministro está estudando, mas já vai trazer para cá a Força Nacional. O aporte financeiro de 15 milhões a que a senhora se refere, o senhor presidente da República já deixou claro que não faltarão os recursos necessários ao atendimento das questões em Roraima. A número 11, o aumento de repasses do Roraima de limite financeiro de média e alta complexidade, o ministro da Saúde será consultado quanto a essa questão. A número 12, que a liberação por meio do Ministério da Justiça para aquisição de veículos especiais com escane, fiscalização, escane de viaturas, automóveis e cargas e o data center para viabilizar a utilização de procedimentos da Polícia Judiciária e fomentar a inteligência do sistema de segurança de Roraima, certamente o senhor ministro da Justiça que recebeu o mesmo ofício vai estudar, não imagino que tenha uma resposta pronta para a senhora nesse momento. Então, senhoras, senhores, eu acho que com essas com esses esclarecimentos, nós temos praticamente atendido todos os pontos, com exceção do último ponto da definição de recursos, atendidos direto ou indiretamente, porque tem a questão do helicóptero, mas não para o Estado, não tem a doação para o Estado nesse momento. por isso que eu falei indiretamente, os pleitos apresentados pelo governo do Estado de Roraima e mais todas as iniciativas que foram também anunciadas que atendem a competência da União no trato das questões de fronteira e imigração, como disse o senhor presidente da República, que é, a partir desse momento, a preocupação grande dele na atenção desse problema. Muito obrigado. Olha aqui, só para informar, também complemento a sua informação, ministro Etion, eu estou recebendo aqui um zap do ministro Ricardo Barros da Saúde, dizendo que esteve, como o prefeito mencionou, esteve, ele, ministro da Saúde, esteve seis vezes em Roraima, duas vezes em Pacaraima, onde o hospital foi reformado pelo governo estadual e os equipamentos foram colocados pelo Ministério da Saúde e que também aumentou o repasse mensal para o Estado em um milhão por mês e também está assumindo um posto para vacinação na fronteira. Eu quero também dar uma notícia, a senhora governadora me deu uma belíssima ideia, que é o seguinte, isto vai para a Polícia Federal, para o ministro da Justiça e para o ministro da Defesa, o Exército. Ela propõe que se coloca escâneres veiculares para as fronteiras, são três fronteiras e ela conta um fenômeno muito interessante, há pouco tempo numa inspeção, descobriram armas, armas dentro do tanque de gasolina, coisa que ninguém iria olhar o tanque de gasolina. Então, os senhores, ministros da Defesa, ministros da Justiça, verifiquem essa possibilidade, porque é algo que também ajuda a impedir o contrabando e, especialmente, especialmente de armas e drogas. por aí a gente é uma ensembro de não é uma espalhete